E aí galera, sou o Dinho e está no ar o nosso marca texto cultural e eu que estou um pouquinho afônico por conta do frio que tem feito estes últimos dias e é inevitável, a gente faz de tudo para se proteger, se cobrir e se precaver de pegar um resfriado, uma gripe, mas eu tenho sinusite, renite e outros ites, então acabo sendo atingido também por esse frio. Então fica o meu recado para você cuidar, se tomar aquele chocolate quente, usar cachecol e se proteger porque está frio. Mas como está frio, eu vou dar uma dica para ver em casa, nos cobertores, uma dica de Netflix, que é a série Any With Any. Não tem tradução ou título, mas seria N com E. O meu nome é Anne Shirley Cuthbert e por favor pronuncie o N com E. É muito bonitinha a série, muito emocionante. Se você aí é mais emotivo, prepara o lenço porque cada episódio você chora, chora, chora. Eu chorei em todos. Porque é uma história bem bonitinha de uma órfã que sofreu muito a infância inteira dela e foi adotada por uma família, por uma família de dois irmãos que já tem a idade avançada e passam aí por toda essa nova, esse novo momento de ser em paz de uma menina que sofreu bastante, que é muito, fala bastante e tem uma imaginação muito forte. Então vale conferir Any With Any no Netflix. Tem duas temporadas disponíveis e a terceira já está anunciada para os próximos dias. É tão fácil amar Green Gables, não é? Maravilhoso. E já para a gente começar com as nossas dicas especiais, é lá, Bia Ramstaller. Diz aí, Bia, quais são as suas dicas para a gente essa semana fria? E aí vamos a mais um marca-texto, tá cheio de coisas interessantes para vocês. Olha só, hoje, dia 12, estreia no Sesc Ipiranga o espetáculo Diana com o Celso Frateschi. O Celso Frateschi é um cara que quando eu cito aqui para vocês, eu falo, é uma experiência linda ver ele em cena e de um aprendizado enorme também, vale a pena ir lá assisti-lo. É Diana, então, com o Celso Frateschi. São só 12 apresentações no Sesc Ipiranga aqui em São Paulo e depois, lá para meados de setembro, eles também vão com esse mesmo espetáculo, Diana, para uma temporada no Teatro Ágora, que é o teatro do Celso que fica ali no Bixiga. Então, olha só, duas oportunidades. Ou você vai ao Sesc Ipiranga, ou você vai depois lá adiante no Teatro Ágora. Eu, na verdade, iria no Ipiranga, de repente voltaria lá em setembro no Ágora também. Olha só, não sei se vocês viram essa notícia, Paraty e Ilha Grande receberam o título de Patrimônio Mundial da Unesco, uma proposta super interessante, porque é o primeiro local considerado um sítio misto pela Unesco aqui do Brasil. Ele é reconhecido pela importância cultural, pela importância do fazer cultural, pela importância do conjunto arquitetônico e pela importância também de todos os sítios naturais que tem no entorno de Paraty e Ilha Grande. Duas cidades ali, uma micro região, uma região ali do Rio de Janeiro, uma cidade lindíssima que é Paraty e um paraíso que é Ilha Grande. Então você tem uma porção de oportunidades para conhecer uma porção de coisas interessantes, desde artesanato, literatura, teatro, os espaços culturais, o conjunto de casarios históricos do contexto da colonização brasileira, a natureza, as lagoas naturais ali, o mar de Ilha Grande, o conjunto de ilhas que formam a região de Ilha Grande. Você tem assim de tudo para viver e vivenciar ali no entorno de Paraty e Ilha Grande. Se você não conhece, gente, é simplesmente um paraíso aquele lugar. Olha só, outra coisa interessante. Os bois garantido e caprichoso lá do Amazonas receberam títulos de patrimônios culturais do Brasil. Na verdade, o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão responsável pelo campo da preservação de patrimônio no Brasil, ele reconheceu o complexo cultural do Boi Pumbá, do Médio Amazonas e de Parintins. Falando em reconhecimento, achei super interessante que Merlin e Arthur receberam uma porção de indicações para o prêmio SES Grand Hill. Melhor texto nacional inédito para a Marcia Zanerlato, depois ele está indicado para melhor direção, categoria especial, melhor figurino, melhor ator de musical para o Patrick Amstauden, que é o vilão da história, e o Saulo Segreto, que faz o Lancelot jovem, e melhor atriz musical para Cacau Gomes, merecidíssima também. Só achei que valeria aí uma indicação muito especial também para o Paulinho Mosca, que está excepcional como rei Arthur nesse espetáculo. Hoje tem Toquinho na Casa Natura, rolando lá uma programação de julho super interessante na Casa Natura. Hoje, Toquinho, um show Voz Violão com a participação da Camila Faustino. E no domingo, Banda Mirim, que é um espetáculo muito lindo aí de música para adultos e crianças. Piaf Brecht, A Vida em Vermelho, que a Letícia Sabatella e o Fernando Alves Pinto, com a direção do nosso querido aí, Bruno Perillo, um texto do Aymar Laback, está lá no Rio de Janeiro, depois de uma temporada em São Paulo, e de uma temporada viajando, eles estão lá no Rio de Janeiro, no Teatro Prudente. Macunaíma, chegando em São Paulo, depois de uma temporada em Minas, é a direção da Bialessa, com a Barca dos Corações Partidos. É maravilhoso, só pode ser ouvi ainda, mas tudo que a Barca dos Corações Partidos faz é lindo. E com Bialessa, um encontro fantástico aí com o texto do Mar de Andrade. Assisti um espetáculo lindo aqui em São Paulo, que estreou agora, Luiz Cardoso, um monólogo que chama O Que É Que Ele Tem? É um texto da Renata Misari, não sei se falar o sobrenome dela, a partir do livro homônimo da Olivia Baiton, e conta a história da Olivia Baiton ao dar a luz aí a um menino especial, com uma série de... com uma síndrome muito rara, e o que foi isso para uma menina de 22 anos, com uma criança cheia de necessidades especiais, e ela tendo que se entender como mãe no mundo, e como é lindo, na verdade, a narrativa, essa narrativa na construção dessa vida conjunta, é muito bonito, é muito emocionante, Luiz Cardoso fazendo um monólogo lá no Teatro Eva Herz, ali no Conjunto Nacional, dentro da Livraria Cultura, em São Paulo. Sesc Consolação está rolando As Comadres, Teatro Porto Seguro Cazuza, para o Diana Ser Feliz, Teatro Sérgio Cardoso, reestreia de Elza, um musical, que tem a direção do Duda Maia, o texto do Vinícius Calderoni, e também é um espetáculo premiadíssimo, em homenagem a Elza Soares. Conectados, um musical no Teatro das Artes, de Alexandre Garnier, e direção de Hudson Glauber, e letra e música do Tiago Gimenez, é um musical jovem que está rolando no Teatro das Artes, um lugar propício para a gente assistir essa energia desse teatro jovem que a gente vem fazendo aí no Brasil. Pacto, reestreando no Teatro Opus, reestreou essa semana, com Leandro Luna e André Lodi, direção de José Henrique de Paula, um espetáculo também super comentado. Aparecida musical, Valcir Carrasco, reestreando também com um elenco bastante bem diferente, num teatro menor, com outra relação de plateia, pelo tamanho do teatro, que é o Teatro Prevent Senior, ali no Instituto Tomi Otaki, em Pinheiros. Antigo Teatro Cetipe. Amor Profano também, reestreando no Raul Cortez, ali pertinho da Praça 14 Bis, ali embaixo, naquele prédio da FIES, da Fê Comércio, com Viviane Pazmanter e Marcelo Ayrold. É um espetáculo bem interessante, bem bonito também. O Ícaro Silva vem pra São Paulo com um espetáculo que ele tá rolando, rodando o Brasil aí, que chama Ícaro and the Black Stars. Ele chega no Teatro Novo no dia 18 de agosto, pra uma curtíssima temporada. E eu queria deixar aqui, pra fechar a minha fala, o nosso respeito, a nossa homenagem, a nossa lembrança e o nosso eterno agradecimento a João Gilberto, que se você não ouviu na sua vida, tá faltando um pedaço da sua construção aí de repertório cultural, porque é uma das pessoas mais importantes que a gente tem, teve e vai ter sempre na música brasileira, e que partiu essa semana aí, nos deixando uma obra maravilhosa, extensa, e é o criador da Bossa Nova. E não tem mais nada a dizer, né? Como as pessoas têm dito, fica a música, fica a obra e fica o silêncio. Ensemei a vento, diz a razão, cole sempre tempestade, vai meu coração. Valeu, Bia! Obrigado pelas ótimas indicações. E pra gente dar sequência rapidamente, ele, no momento, rolezinho. Diz aí, Alessandro, que você tosse de dicas pra gente essa semana. Oi, Bia! Oi, Dinho! Olá, galerinha aí do outro lado, tudo bem? Bom, júri no ar, férias, friozinho gostoso, então você não pode perder as dicas dos rolezinhos incríveis que nós preparamos pra vocês. Atenção, galera, porque do dia 11 ao dia 14 do sete, acontece aqui em São Paulo o Festival Gira Mundo de Teatro e de Animação. O Grupo Gira Mundo é uma das mais importantes companhias de teatro de bonecos do mundo e convida todo mundo para uma programação pra lá de especial. Além das peças, você ainda vai poder conferir de pertinho uma exposição com os principais bonecos do grupo. Olha, este é um rolezinho incrível e imperdível e eu tenho absoluta certeza que você não vai querer perder, não é mesmo? Curtiu? Então, tô esperando o quê? Corre lá, chama o papai ou a mamãe e anota aí! Atenção, Rio de Janeiro, porque nessas férias de julho, os pequeninos contam com uma atração a mais no bondinho do pão de açúcar. Com o tema Mundo das Profissões, este importante cartão postal da cidade promove oficinas temáticas, shows e contações de histórias comandadas pelo Grupo Circo Macaco Prego. Olha, este é um rolezinho incrível, imperdível e o melhor. Todas as atrações são gratuitas e você só precisa adquirir o ingresso pra subir o Morro da Orca. Curtiu? Então, anota aí! As Formidáveis é um musical infantil que revisita os desenhos animados produzidos nas décadas de 60 e 70 e que acompanha as aventuras de um trio de amigas que são ao mesmo tempo cantoras e agentes secretas. Em cartaz aqui em São Paulo, a peça tem como tema principal a diferença entre a mentira e a verdade e entre o ter e ser. Olha, este é um rolezinho incrível, com muita música e eu tenho absoluta certeza que você vai se apaixonar. Quer saber onde essa história vai dar? Então, anota aí! Ah, acabou! Acabou! Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um hashtag Momento Rolezinho. Tchau, tchau, galera! E é isso aí! Obrigado, Alessandro! Obrigado, Bia! E vamos encerrando o nosso programa Marca Texto por aqui! E você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder a nossa maravilhosa programação, curta o vídeo e deixe seus comentários e nos vemos aqui na programação do canal Diversão e Arte. Até já! Pede perdão perdão apaixonado vai porque quem não pede perdão não é nunca perdoado a insensatez que você fez E aí E aí E aí E aí E aí